E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Estou entregando um vídeo para vocês aqui galera De Minecraft Então bora lá galera E aqui hoje nós vamos atrás de Recursos, né galera Recursos para a gente poder Aprimorar nossa casinha, essa chuva está me atrapalhando Vamos lá A gente vai atrás de madeira Mais madeira Pedra depois, a gente vai fazer até umas coisinhas aqui na casa Eu vou criar nosso primeiro baú Pois é necessário Guardar essas coisinhas aqui Dentro agora Já vamos sair aqui Em busca Eu queria mesmo era achar Opa, fiquei para dentro Queria mesmo era achar a ovelha Para poder fazer minha cama Pelo visto eu não tenho Aqui, já achei umas coisas boas aqui Vamos destruir esse porco aqui Ovelhinha Dois em um, muito bom Agora essa outra ovelhinha Mais uma ovelha Frango não estou nem aí para esses frangos aqui Mais porquinho aqui, mais vaca, mais ovelha Depois a gente vai atrás de madeira também né galera Pegar a madeirinha Pronto Pronto, já podemos fazer a nossa cama E agora vamos descer aqui Para ver se a gente acha alguma coisa de bom Não Nada Vamos ver Eu já não me lembrei da minha casa A casa é ali né É ali Vou pegar uma madeirinha aqui agora Opa Do chão para trás Não, pressão minha Vamos mais acima Eu não quero ter que Voltar a pegar a madeira tão cedo Vamos mais galera Olha Olha Essa árvore aqui é grande hein Eu não vou pegar tudo não Eu estou com 34, está muito bom Vou pegar só mais um, vou ficar 35 Perfeito 35 Vamos voltar para a nossa casa E vamos aqui fazer a nossa Essas madeiras refinadas Dois pecs e 12 Eu vou usar essa madeira aqui Pegar essas coisas aqui também E isso aqui e essa porta Vamos usar aqui De lenha Eu vou fazer a cama já Eu vou fazer a cama já Ih, não dá para fazer a cama? Não é assim que faz cama? Ah, mentira Que agora os jogatórios não dá para mais Fazer com cores de madeira diferente De lã diferente Ah cara, que chato Achei que podia Fiquei mais essas coisas aqui Então Eu vou atrás de outra Ovelha Branca Deixei isso aqui Mas galera, faz tempo que eu não jogo Minecraft Então, tem coisas que eu ainda não sei Cadê a ovelha Branca? Que não tinha nenhuma agora Quer dizer, tinha um monte Agora não tem nenhuma E essa chuca, esse barulho alto atrapalhando Ali tem um porquinho, vamos ver se por aqui tem Porquinho Eu vou te levar Para não perder a viagem, né? Não, aparentemente não tem Ai Ai, tomei dano Tem galinha aqui agora Ih, não posso mais correr É, não tem mais Depois a gente vai atrás De ovelha Ficar aqui dentro de casa Vou jogar essas madeiras aqui Guardar essas lãs As carnes aqui também vou guardar agora Que agora eu não vou utilizar Peguei um girassol sem querer Eu não tenho muito o que fazer mais Agora no próximo episódio a gente vai... Eita, apagou esse negócio Galera Ah, que bom, eu vou colocar mais carnes aqui Agora no próximo episódio, galera, a gente vai atrás de pegar a lã E também vamos atrás de fazer um buraco aqui, né? Eu vou fazer o comecinho dele Pra gente iniciar Nossa primeira caverna Olha esse vídeo já ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Deixa o like Se inscreve no canal Falouze Fui galera, até o próximo vídeo Tchau